Vem dançando Vem dançando Preciso de voluntários Luibira Puera Preciso de voluntários Luibira Puera Levante a Paula e a Maurício Que é mulher dele Fique em pé Vocês dão o nome pra ele Pra abençoar Jesus de Nazaré No final deste culto você pega esse negócio aqui Cole no seu carro Pras pessoas poderem ir E eles chegando lá vai receber aquela bênção Jesus vai transformar a vida e abençoar Muito mais 22 de agosto Agosto de Deus 22 de agosto, agosto de Deus 20 horas e 30 minutos, no ginásio do Ibirapuera Vai acontecer uma bênção que vai estremecer São Paulo e o Brasil Sexta-feira vai casar o Leandro e a Mariana Sexta-feira vai casar o Leandro e a Mariana Vai ser às nove horas da noite, irmão Mas não se esqueça também do presentão Vai casar o Leandro e a Mariana Sexta-feira vai casar o Leandro e a Mariana Mas quero dizer pro Leandro também Homem dentro de casa não pode ser banana Homem dentro de casa não pode ser banana Homem dentro de casa não pode ser banana Mas quero também falar pro Leandro Não se esqueça de dizer pra Mariana eu te amo Não se esqueça de dizer eu te amo Sexta-feira nove horas Para ir para ir a Jerusalém Vamos, 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 Galito Herói Jesus é meu herói, posso dizer Ele é Deus verdadeiro pra valer Pode alguém explodir uma bomba e pum Mas quero dizer que Deus é só um Choro que Deus é amor Jesus, 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 Jesus